Mas House, como é que são as vendas de sexta-feira aí? É bom, não é? Como é que funciona? Todo mundo às vezes deve falar assim, ah, deve ser bom pra caramba, não sei o que, não sei o que. Depende, depende, e pode depender pra você também, fechou? Então fica ligeiro nesse vídeo aí, presta atenção e fica comigo até o final. Pessoal, antes de tudo, pra quem não me conhece, eu sou o Marcio House, proprietário aqui da Casa do Jeans, já fiz mais de 2 milhões em vendas só de peças jeans. E quem quiser comprar calça barata ou comprar uma calça pra revender pra ganhar uma graninha extra, link tá aqui abaixo, fechou? Ah, não esquece, deixa um like aí também e comenta pra gente, quanto que você tá vendendo por dia? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá? Galerinha, sexta-feira é um dia bom pra vender? Não é? Como é que funciona? Vende bastante calça? Ou vende bastante bermuda? Ou vende bastante peça de promoção? Será? A peça de promoção eu acabei de repor, hein? R$39,90. Galerinha, sexta-feira normalmente é um dia assim que, sim, a maioria dos casos são bons, maioria, ouça o que eu tô falando, maioria dos casos são bons. Como assim, House, maioria dos casos? Sexta-feira é sexta-feira, sexta-feira é dia de vender, não é? Depende. Tem segunda-feira que eu vendo mais que sexta, por incrível que pareça. Por quê? Pode mudar o comportamento da turma, às vezes pode ser que pessoas, sexta-feira vai, eu quero gastar hoje, vou comprar alguma coisa nova. Só que assim, jeans, beleza. Tem essa também. Ah, vou gastar hoje, quero comprar uma roupa jeans nova. Só que tem uma coisa mais interessante ainda. Normalmente no jeans, quando a pessoa pega e fala assim, putz, tô precisando de calça. Minha semana tá começando, tá tudo lavando. Por isso que segunda-feira, às vezes, vende muito melhor que sexta-feira. Mas também tem sexta-feira, que a pessoa, pô, sexta-feira, vou sair no sabadão, domingo, papá, vou comprar uma calça jeans nova que eu tô precisando também pra me sair, tal, tal, tal. Porque assim, sábado e domingo a maioria das pessoas não trabalha, né? Então as pessoas podem ser que venham na loja pra comprar, pra usar no começo da outra semana, né? Vamos dizer assim. Mas a maioria também compra pra sair no sábado e domingo, você entendeu? Só que segunda-feira, que nem eu falei pra vocês, segunda-feira é um dia que as pessoas, tipo, tá começando a semana, tá precisando de jeans, você entendeu? Então todo mundo que tá precisando de jeans, vai lá, vai comprar jeans pra usar, galerinha. Pra não ter que lavar. A calça tá lavando nesse friozão aqui, não seca, você entendeu? Então, isso é uma das coisas que acontecem. E é muito impressionante... Deixa eu colocar o negócio aqui pra... Vamos conversar com vocês. Aí. Vamos lá. E galerinha, é muito impressionante isso daí acontecer, porque você só vê isso mesmo depois que você começa a trabalhar com jeans, tá? Porque antes disso você fala assim, não, nem compro jeans? Como é que sai tanto? Galerinha, vocês não imaginam tanto de gente que precisa de roupa jeans pra sair, pra trabalhar, pra fazer as coisas. Então assim, ó, vou ser bem sincero. Muita gente precisa de jeans, é impressionante. Aí eu comecei a ver isso, depois comecei a vender. Então, galerinha, sim, sexta-feira sai bem. Hoje, quem acompanha a gente lá no Insta, vai ver quanto que a gente vendeu hoje, hoje eu vou postar lá. Talvez eu até faça um vídeo aqui mostrando pra vocês também, né? Vai ficar bem legal. E chegou o cliente, olha. Eu vou começar bem o dia. Então, ó, o vídeo vai acabar por aqui, que eu tenho cliente pra atender, fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Tchau. Tchau. Obrigado.